Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Shopping Metropolitano, aqui na Barra. A missão de hoje é desmontar esse quiosque da Pandora, que ele vai seguir para Itu, São Paulo. Onde amanhã eu vou estar montando. Esse serviço vai ser em quatro etapas. Essa é a primeira etapa, a desmontagem, né? Agora aqui em São Paulo, aguardando para mais tarde fazer a realização da montagem aqui no Shopping Itu. Hoje estou aqui no Ibis Hotel, que fica no Plaza Itu Shopping, onde vai ser montado esse quiosque. A segunda etapa foi embalar as peças, né? Com cuidado para que não se danificasse nada. A terceira etapa vai ser hoje à noite desembalar e preparar para a montagem do quiosque. Já tudo desembalado e a quarta etapa é montar o quiosque e entregar o serviço. Serviço finalizado. Então é isso aí, serviço finalizado aqui no Itu Plaza Shopping. O quiosque da Pandora. A Pandora já tinha um quiosque aqui no Shopping, né? Eles estão expandindo. E desejo todo sucesso aí para a equipe da Pandora aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Mais informações, visite o site www.montadorjacob.com.br Tabela de preço, depoimento de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-381761 Música 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 Música